Agora tô tudo do escritório. Ai, Flavinha. Aquela menina tá me trollando, sabe? Fica indo de um lado pro outro aqui na... Você também, Juninho. Eu? Nossa! Ah, mano, quem abriu essa porta? Não sei. Eu não sei. Bizi tá aqui, hackeando. Peguei. Olá, galera de Coopers aqui no Roblox. Marretão. E, gente, quem não for inscrito no canal, se inscreva e deixa o like. Hoje estamos aqui com o Rei e Nath, né, Nath? Olá. E é isso, gente. Então deixa o like, se inscreva e bora pras partidas e você tá ganhando, né? É? É. É. É, ué. Então é isso, gente. Então vamos lá. Ai, Backrooms. Eu amo esse mapa. Tem um monte de gente que eu dei esse mapa. Ah, eu amo esse mapa. Ele é muito... Sei lá. Ele... Ele me deixa todo perdido. Eu amei esse mapa. Gostei muito dele. Ui. E, gente, a partir de a coisa que eu sou aqui, somos marretões, tá? Eu vou tentar equipar a Majó aqui, que talvez me camufle, sabe? Eu vou fingir... Eu vou fingir que você não foi pro lado do mal. Fingir, fingir. Olha. Fingir. Eu não sei você no livro. Olha, um PC? Nossa senhora. Onde? Hum, onde será, né? Eu achei um PC também, só que ele tá pendurado no teto. Peraí, o que que tá escrito aqui em cima? By me... By any means necessary by any... Nossa, que inglês... Tá aqui. Ah, eu achei o PC. Hum. Tô abrindo tudo quanto é a porta que eu vejo aqui. Achei. Peguei. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Tá aqui, Ana, aqui. Mas já... É... 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 Nath. Eu não. Você sim. Ui! Nath! Volta aqui. Nossa, já salvaram. Nem fui eu que salvei. Nath. Ah! Eu morro na sua cabeça! Sai, 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 sai. Nath! Nath, cadê você? Tô junto com a menininha. Ai! Eu atravessei a porta, mas eu buguei. O quê? Ui! Nath! Cadê você? Eu fui abduzido. Não, você não foi. Você tá aqui no mapa. Eu não, eu fui abduzido já. Imagina, nossa. Você foi super abduzido. Eu fui. De novo! De novo! Deixa eu ver se tem linha aqui no armário, né? Nunca se sabe. Medo e desespero. Muito medo e desespero. Eu tô escutando um tec, tec. Não tá, não. Eu tô sim. Ah, você acabeçou! Eu fechei a porta! Eu acabeçou a porta na minha frente! Poxa, gente, ninguém vai salvar realmente a Aninha. É. Se não salvar a Aninha, eu duvido quem vai salvar. Se não, eu já falava. Se eles não salvaram a Aninha, quem dirá eu? É mesmo? Nossa, eu tô lá pro outro lado do mundo. Não, eu... Não, eu... Ah! Vou morrer. Olhar a porta. Eu vou morrer. Achei um PC. A Aninha tá com pouca vida, viu? Nossa! Obrigado, Lavanda. Lavender. Cadê? Eu vi uma pessoinha! Ah, Lavender tá aí desse lado aí, ó. Ela tá logo aí parada. Tá bom. Eu já vou pegar ela. Ela saiu. Ela tava parada aqui nessa janela. Meu Deus. Eu só vi uma capa mó grandona correndo daí. Hum, quem será, né? Ah, não. Essa minha capa me entrega. Hum, tá. Ela não tá mais aqui. Eu vou morrer. Não vai, não. Eu falei que não ia? Hum. Danou-se. Nat! Nat nada! Nat sim! Outro PC! Agora que eu falo com ele, eu tô achando um montão de PC. Você nunca mais vai achar aquele PC que você estava hackeando. Não vou mesmo, porque eu já tô em outro com a Lavanda. Hum. Eu fui no erro, não tem ninguém. Hum, tá. Então eu vou voltar e seguir o seu percurso. Que você fechou a porta na minha cara, que eu já sei onde tem PC. Ah! Nat! O jogo tá passeio pra você. Sabe quando a fera aparece e ela tá sem brilho? Não sei. Seu brilho apareceu quando a porta abriu. A ideia já fez uma surpresa pra você. O jogo ultrapasseou pra você. Você tava como um sobrevivente, sem brilho nenhum. Morri! Você morreu. Ah, porque eu tinha achado um montão de PC. Você morreu, Nat. Morri. Eu achei que alguém ia prestar homenagem pra você, mas ninguém veio. Cadê o povo? Terminaram o PC agora mesmo. Onde será? Ah! Tavam os três juntos. Aqui. Achei. Até que a casa caiu. Te fechei a porta na cara do menininho. Meu Deus, tá passando todo mundo. Aninho. Aninho, Aninho. Não sei quem que é. Essa porta! Ele me salvou! Eu acho que ele tá prendendo. Né? Olha. Ah, ele tá, Aninha. Ele leveu cinco. Sim. Agora ele congela. Foi pra vala também, Aninha. É, fi. Onde será que eles estão? Nem eu sei. Onde será, né? Ah, tá. Agora ela fechou a porta na minha cara. Ah, né? Você não pode falar de anel. Ah, meu Deus. Ela não entrou no armário. Ela entrou no armário. Ela entrou no armário, Nat. Ela entrou. Vê, Julinha. Oi, olho. Como que você tá? Tudo bom? Né? A outra menininha vai terminar outro PC agora. Onde é? Onde é? Ah, que um bicho que eu achei que fosse uma pessoa. Tá, ninguém tá aqui. Deixa eu achar essa porta. Olá. Nossa, mas que carinha bem desenhada. Deixa eu ver o que tá escrito. Eita, que na hora que você foi aí, a menina passou do lado. Eita! Tá que ela ficou sem saída. Ela foi inteligente agora. Porque você não foi pela janela, menina? Ah, ela só foi pra lugar sem saída. É, uau. Onde, onde agora será que vai ter outra pessoa, hein? Pessoa, hein? Eles chegaram a terminar aquele PC que eu tava fazendo? Que tava, toda vez que tava voltando? Não sei. Deixa eu voltar, porque eu sei que o povo vai salvar rápido, né? Não vai não, que a menina tá parada. Onde será? Armário? Ah, agora ela voltou a se mexer. Menina, pra onde você tá indo? Aê. Hum, cadê? 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 Achei o bacon. Ué, cadê elas? Cadê? Não sei. Não faço a mínima ideia onde elas estão. Achei o PC? Não sei. Você não vai me ajudar. O tempo tá acabando, nossa. Cadê? Sempre olhar atrás. Tá, achei um PC. Ah, eu pensei que a menina ia errar aqui, ó. Meu Deus. Achei, escutei o tec-tec. Hum, onde será? Onde será? Cadê o tec-tec? Cadê? Meu Deus, a menina errou o PC no final e terminou sozinha. A outra não conseguiu terminar no final. Ela roubou o PC da outra. Calma, eu acho que elas estão vindo pra cá. Agora eu só tenho que ir rápido. Deixa eu ver se elas estão aqui. Então. Não! Sim! Não! Sim! Tá batendo em todo mundo. Eu não tô gostando disso não, Julinha. Você é muito malvada. Queria ver o chat. O chat tá bugado. Ah, não. Você não pegou, né? Eu peguei. A capsa tá colada ainda. Eita, você não ganhou XP. É, eu acho. Você tinha que esperar a outra morrer, depois você matava o outro. Entendia. Eu não sabia. Agora já foi. Não, agora já foi. Agora já foi. Pelo menos eu congelei dois, melhor do que nada. É. Então é, bora pro próximo partido. Então, galera. Não tem no labirinto cinza, não tem na salinha roxa, não tem na sala de grama. Servidores tem PC. Deve ter dois PC no meio. Tá, eu e a menininha hackeando aqui na sala da mesa grande, aí do lado. Ah, tô indo aí. Ó, não tem labirinto cinza. Ai, não tem labirinto cinza, nem na salinha roxa, nem na sala de grama. Tá bom. Nenhum PC no terceiro lugar. Então, provavelmente deve ter dois na sala de grama ou dois no meio. Não é. É... Melhor a gente comer. Eu vou embora. Peraí, peraí, peraí. Não vai não, não vai não. Bora, bora. Vem. Vem, Nath, vem, Nath, vem. Nath o quê? Ele tá querendo me pegar? Eu tô... Eu já tô hackeando. Mentira, eu tô indo. Ai, 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 ai. Pô, mas é salvo. Ai. Vamos esperar ele sair, enquanto isso vamos hackear aqui no servidor. Ah, mas a menina pode terminar. Vai nada. É, não vai não. Não vai fechar a porta aqui, só por garantia, sabe? Só por garantia, né? E o outro tá no cinema. E eles terminaram no cinema. Eu não apareceu ele, eu pulei, né? Pronto. Peraí, vamos voltar pra cá. Tem que voltar correndo antes que vocês terminem. Eu acho que eu fechei a porta na cara da menina, foi a impressão. Ela perdeu o PC. Perdeu o PC. Deixa eu ver se... Já deixa eu ver esse canto aqui do mapa, porque se não tiver aqui, esse canto do mapa já tá livre. Tem, não? Não. Talvez no meio. Eu não tenho pra esse lado, então agora só pode estar no laboratório, meio e sala gêmeas. Deixa eu ver aqui. Meio não tem PC. Não tem. Ixi, então tá os dois na sala gêmeas e no laboratório. Eu tô indo no laboratório. Não, eu tô nele. Tô indo também. Nossa, é a risca deixar os dois PC coladinho. Mas ainda bem que a fera é nu, porque se ela fosse pra lá, ficava lá dos dois lados do PC, fácil e fácil, nós perdia. Uhum. Nossa, tá fazendo a mistura lá que eu falei. É. E também, gente... Agora tem uma joia. É. E também, gente, caso vocês estejam se perguntando... Ué, Júlia, mas se eu não tinha quase nada da atualização, como que agora você tem esse tanto de coisa? Eis que eu explico o que eu quase errei o PC. Eu também. É porque, gente, o Nath, ele tinha bastante marreta repetida. Ele me doou quase a atualização inteira. É. Muito obrigada. Só falta agora a marreta... A fera aqui. É. Só falta agora a marreta de Lobelz Lendária e as marretas épicas. Sim. Das joias que já tem tudo. Isso mesmo. Obrigada. De nada. É bem fácil de te ver. Se você tivesse... Se você não tivesse uma capa e mesmo assim você estaria com marretas, tipo, brilhosas, tipo a Mothership, que tem aqueles negocinho brilhantes, sabe? E a da pra eu te ver lá de longe. Eu tô usando uma de Lobelz aqui e ela tem essa estrela neon no meio. É. E eu estou com 20% de chance e tô com 123 de dinheiro. E a menina brotou, a Lavander. Ai! Relaxa, eu não vou terminar, não. Não, 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 eu teleportei. Vai, pega a Lavander. Pega a Lavander. Cara, você vai voltar aqui e deixa a Lavander aí traindo que eu vou pro próximo aqui do lado. Ah, mas ela vai terminar, não vai? Vai não, porque a outra menininha também tá... A outra menininha terminou o PC aqui do lado na hora que eu cheguei. Eu tô quase acabando nesse daqui. Boa. Eu dei um olé. Vem, 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 vem. Termina, termina. Eu cheguei ali do lado, a menininha tava hackeando. Na hora que eu fui clicar pra fazer o primeiro tech, ela terminou. A gente já tá no... Tem PC bônus? É, esse daí do lado, a menininha terminou. O nosso que a gente fez agora foi o bônus. Ah! A menininha aí do lado terminou sozinha. Nossa. Ui! Escapamos. Essa partida durou 5 minutos e a outra durou 10 minutos. A menininha quase foi pegando a outra porta. Olha. A Marretão literalmente deu de cara com ela lá na porta e ele só não sabe bater e por isso ela não caiu. Hum. Agora eu vou abrir uma caixinha que eu tenho 155 de dinheiro. Vamos ver o que vai vir. Jolie Barreta, vai. 3, 2, 1. Jolie Cree... 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 Veio essa daqui. Deixa eu... É que eu não sei falar os nomes. Jolie Cree, então. É aquela azul com rosa lá. Com tom de desenho. Aham. Isso mesmo. E agora, bora pra essa partida. Você quer brincar na neve? Eu quero. Você podia me ouvir e a porta abrir. Eu quero só te ver. Nós éramos amigas de coração. Mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Não tem que ser como um boneco. Ai, eu amava Frozen. Quando saiu o 2. Eu já assisti tanto Frozen que até estragou o DVD. Eu também tinha o DVD. Ó, não me julgue. E eu era viciado desde quando lançou. Aí eu vi que quando saiu o 2 eu pirei. Eu já fui ver o filme pirateado no Google mesmo. Nem esperei pra ir no cinema pra ver no Brasil. Eu só fui ver e... Nossa, eu surtei. E a partida acabou de começar. E eu assisti tanto Frozen que o DVD estragou. Tem na sala de baixo do escritório. Aqui no armazém. Meio, onde tem as escadas. Ah, não. Apera caiu. Meu Deus. Era vazando. Meu Deus, que noob é esse? Que noob é esse? É? Ah, tá. Ah, agora que eu vi. Ele é calvo. E a cabeça é quadradona. Ele é calvo também. A cabeça e as pernas é amarela. Mas o resto do corpo é azul. Oxi. Ele é calvo, Nath. Ele é calvo. Você não está calvo. Minha amiga Flavinha entrou. Flavinha farol. Pera aí. Flavinha também é fã, não é? É, ela é fã. Nossa. Legal. Ali é a mini bolinha. Vou tentar subir em cima da casa com aquela mini bolinha. Ixi, não dá não. Só daria se você empurrasse ela lá de cima e no meio do ar você pulasse. Enquanto ela caía, você pulava em cima da casa. Aí daria. Agora está todas as bolas bugadas. Olha, quase consegui, Nath. Nossa. Ai, a Flavinha está levando ela para o outro lado. E aí, Flavinha farofinha. É... A partilha começou... Ah, não, 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 não. Não. N de não. Quer uma pastilha? Quer uma pastilha, amigo? Eu quero. Cadê você para você me entregar a pastilha? Cadê você? Agora eu preciso de uma pastilha. Ai, quase eu peguei uma aqui. Cadê você, Julinha? Você não vai me dar a pastilha? Cadê? Então, eu vou te dar no lobby, sabe? Não, eu preciso... Minha... Minha garganta está ruim. Existe água, sabia? Não, eu não quero água. Água tem gosto de nada. Nem suco doce? Nem suco doce. Nem suco azedo? Nem suco azedo. Nem uma raspadinha? Tinha que ser a Flavinha farofinha. Ih, olha só as peças. Tadá! Peguei a Flavinha farofinha. Meu Deus, ela está toda bugada na vente. Ela vai ser quicada. Ou não. Manda bater nela quando ela ficou na vente. Ela ficou com o corpo todo bugado. Ou não. Não, Flavinha. Não, Flavinha. Aqui é um a menos já. Hum, a docinha ali atrás. Ou não. Se você viu a docinha, eu estou lascada também. Vocês salvaram? Não. Ai, acabei de ver a docinha. Você me viu? Meu Deus, eu peguei broken na Flavinha farofinha. Eu bati nela de frente. Peguei broken. Agora sim. Ô, Juninha. Quem tem isso aí? Nada. Foi broken. Ah, mentira. Verdade. Ah, mas o nubizinho está aqui. O nubizinho está aqui. Eu peguei ele. Ou não. Ele ficou abaixado, igual você aqui no meio, pensando que eu não ia ver. E eu não vi mesmo. Eu só fui ver quando eu estava abrindo a porta. Ou não. O Moisés que eu pego. De coração. Mas isso acabou também. Você quer brincar na neve? Eu quero. Alguém abriu aquela porta ali que estava fechada. Sabia. É a farofinha de novo. Meu Deus, o menininho, ele foi nube. Ele foi salvo e ficou parado. Depois ele agachou no meio do ar. Será que ele não bugou? Não sei. Ele agachou e andou para frente. Oi, Julinha. Oi. Vai, doce. O salva lá. Peguei os três. Peguei todo mundo. A menina fechou a porta na minha cara. Uh, a menina. Gente, a menina foi. A docinha aqui, Julinha. Cadê você? Eu fui abduzida. Eu fui abduzida, sabe? Sei não. Agora você sabe. Peguei broken. Outro broken. Peguei dois broken seguida da frente do menininho. É mesmo? Agora não foi broken. Nossa, o PC está quase acabando. Olha só quantos PCs faltam. Docinho tentou me trollar. Não gostei. Tentou me enganar na porta e eu peguei. E eu salvei. Julinha. Eu. Para de salvar. Não pode salvar. Não. Eu ganho XP se eu salvo. Problema. Não pode. Agora pode. Nat. 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 Foi broken. Que broken mais feio. Nat. Já salvaram. Eu peguei um broken mó feio. Oi, Nubizinho. Tentou me dar o olé e conseguiu. Olha que legal. Olha. Meu Deus. Ele está me dando os olé muito feio também. Eu estou vendo. Eu estou vendo tudo isso. Oi, estava. Não estou mais. Peguei? Agora eu peguei o Nubizinho. E eu estou aqui andando com a Flavinha docinho. Terminei. Olha. Deputório, né? Interessante. Não é muito interessante porque ele vai ir para a vala. Vai mesmo. Mas eu achei que eu pensei. Acho que não vai dar para salvar ele, não. Não, não dá, não. Mentira. Eu que salvaram. Mentira. Salvaram mesmo. Pega o Nubizinho. Agora estou tudo do escritório. Ai, Flavinha. Aquela menina está me trolando, sabe? Fica indo de um lado para o outro aqui. Você também, Juninho. Eu? Nossa. Ah, mano. Quem abriu essa porta? Não sei. Eu não sei. Nubizinho está aqui, hackeando. Peguei. Agora ele morre. Agora ele foi para a vala. Agora ele foi para a vala. Agora já era. Morreu. Ah, não. Estou raqueando. Estou raqueando com a chalinha roxa. Não, imagina. Estávamos, né? Corre, galera. Corre, galera. Corre, gente. Corre, gente. Corre, gente. Corre. Corre, gente. Peguei. Flavinha. Você vem comigo. E agora a gente termina o PC? Pode terminar. A Flavinha vai vir comigo. Desculpa. Desculpa, Flavinha. Desculpa. Mas é pelo bem de todos nós. A gente vai contar que escapamos. Ela não. Porque ela vai morrer. Não. Ela não vai. Vai. Não. Não vai. Olha, será que eu tento abrir a porta e deixar o Favinha? Será? Nath? Oi, ela vai morrer. Ela tá perdendo vida, é verdade, nossa. Eles salvaram. Já acabei de dar de cara com ela. Com as três. Ai, meu Deus, não fica pulando de lado pro outro não, Favinha. Fica pulando de lado pro outro sim, Favinha. Você consegue. Tá, todo mundo está aqui. Tá, a pessoa vai ficar de olho. Tá bom. Onde será que tem bônus? Quase que eu pego ela. Quase. Ela tá me enganando aqui. É mesmo? Mesmo? Uhum, mesmo. Mesmo, mesmo? Mesmo, mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo? Mesmo, mesmo, mesmo. E você tá hackeando lá na sala gêmeas que eu sei. Que você tá muito quietinha. Por que será que eu tô hackeando, né? Eu não tô hackeando, não. Já abriu a porta. Tá. Eu falei que... Meu Deus, não! 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 É um bom hit? Não! Não! Julinha, essa falta é você. Não! Eu não, não. que bom nossa levantou porque já deu tempo dela levantar ah não cinco minutos não 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 levantou não não quase e julinha eu eu peguei a Flavinha não você não pegou a Flavinha peguei a Flavinha não peguei peguei a Flavinha não você não pegou ela vai escapar da cordinha não vai nada ela vai sim não vai não ela vai não vai vai não vai ela vai não vai não eu falei que não ia Flavinha falou que que a Flavinha está morta não está e tá assim na na nina 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 não será que eu tenho que ir para seu bônus você acabou de vir para o meio que eu vi a porta abrindo peguei a Flavinha de novo agora eu tava indo abrir a porta lá de longe eu só vi a portinha da escada abrindo daí você um porque será né morreu Flavinha f e julinha agora só tem você e eu você mesma eu tô suando aqui só no frio Ah você terminou o PC? Terminei! Ai que eu tô jogando sem round eu ainda terminei o PC 6 PCs eu hackeei eu terminei 6 PCs eu peguei 3 3? Ah é 3 mas é isso então bora nossa eu já vou terminar o vídeo Nath deu 30 minutos já nossa tem poupado sim eu vou terminar o vídeo aqui em cima pronto mas gente esse foi o vídeo para quem tem gostado e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal então é a gente dando um salto que se inscreva vem a Nath suba subiu então é isso então deixa aqui se inscreva e e muito obrigada pela participação de todo mundo já ia esquecendo então é isso de nada então se inscreve no like e até o próximo vídeo tchau 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 tchau